Olá pessoal, meu nome é Fabienne, eu sou nutricionista do projeto Saúde com Casca e Tudo do município de Guarulhos e hoje nós vamos apresentar para você uma receita diferente, um suco funcional. O que nós vamos precisar? Um litro de água, um pepino cortado com casca, pode ser tanto o pepino comum como o pepino japonês, uma xícara de hortelã, uma xícara de suco de limão e açúcar a gosto. Nós vamos colocar no liquidificador a água, depois os pepinos, o suco de limão e a hortelã. Aí nós vamos bater tudo. Depois que bateu, você coloca o açúcar a gosto e bate novamente. Pronto, aí você vai ter o seu suco funcional. Aí é só servir e tomar. Para maiores informações do projeto e outras receitas, é só acessar o nosso blog, www.saudecomcascaetudo.blogspot.com e curtir a nossa fanpage, que é Segurança Alimentar e Nutricional de Guarulhos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.